Pessoal, aqui quem falou é o comandante Robinson Farinazo, dos canais Arte da Guerra e Bunker Vietcong. Dois veículos de análises militares e estratégicas feitos por profissionais. E a notícia de hoje é que o presidente da Tunísia, o Kay Sayed, dissolveu o órgão judiciário equivalente lá ao nosso Supremo Tribunal Federal. O que acontece? Ele alega que essa Suprema Corte Tunisiana estava atuando como um Estado, estava saindo da sua esfera de atribuições, que os juízes tinham diversos privilégios, etc. Então ele dissolveu a Suprema Corte. Em julho do ano passado, ele já havia dissolvido o parlamento tunisiano. O fato é que ele está dando um autogolpe, provavelmente vai se transformar num ditador. Mas a ingerência da Suprema Corte da Tunísia já estava começando a gerar muito descontentamento naquele país. Vamos continuar acompanhando. Até mais, pessoal!